O dilúvio realmente existiu, mas foi regional e vou provar porque seria impossível dessa tal arca de Noé existir. Porque se a arca existisse, Noé e sua família não existiriam. Você já parou para analisar de forma lógica como seria o dia a dia de Tarka de Noé? Se a sua resposta for sim, com certeza você já chegou à mesma conclusão que eu. Ou seja, que quem ficou do lado de fora da arca perdeu a vida afogada em água. Mas quem ficou dentro da arca perdeu a vida afogado ou sufocado por cocô e xixi. É isso mesmo, muita bosta e muito mijo. Que merda, hein? E para entender melhor o porquê seria impossível dessa arca gigantesca existir, vamos falar um pouco sobre a história da arca de Noé na visão da Bíblia, que foi passado de geração em geração e que foi enganando gerações em gerações até os dias de hoje. De acordo com a Bíblia, em Gênesis capítulo 6, do versículo 9 ao 22, a arca tinha um comprimento de 135 metros, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura e três andares que se repartidos igualmente dariam 4 metros de altura. Uma girafa tem de 5 a 6 metros de altura, então um dos andares teria que ter 6,5 metros no mínimo, onde ficariam os animais maiores, sobrando dois caixotes, digo, dois andares de 3,5 metros, onde ficariam mamíferos, herbívoros e aves de todos os tipos e tamanhos. Mas os animais que viviam em água doce, porque não precisa ser gênio para saber que com o dilúvio em escala mundial, a água salgada dos oceanos misturariam-se com a água da chuva e se tornariam salgada, levando todos os animais de água doce a perder a sua vida. Mas será que esses animais também cometeram algum pecado para merecer uma morte tão cruel? Ou será que Noé fez também um aquário para comportar um casal de cada animal de água doce? Continuando a história, após a porta da arca se fechar, foram 4 dias de chuva caindo, 110 dias navegando, 74 dias de água diminuindo, 40 dias que o corvo foi solto, 7 dias que a primeira pomba foi solta, mais 7 dias para a segunda pomba solta, mais 7 dias para a terceira pomba solta, 29 dias para a cobertura ser removida e mais 57 dias para as portas se abrirem. Os animais ficaram dentro da arca por um ano e seis dias. Agora, quantos animais entraram na arca? Você sabe? Não sei! Mas sabemos quantas pessoas entraram na arca, que foram oito. Então, partindo desses dados, matematicamente falando, podemos dizer que cada humano na arca teria 380 metros quadrados repletos de fezes e urinas para limpar todo santo dia. Que montão de bosta! Agora, calcule a quantidade de fezes e urina que um, apenas um elefante, espelhe por dia, sendo que um elefante come 125 quilos de comida por dia. São aproximadamente 90 quilos de fezes e 160 litros de urina por dia! Agora, calcule a quantidade de fezes e urinas gerada nessa arca por dia, somando todos os animais. Já deu para perceber que as coisas ficaram complicadas, né? Mas não se preocupe, não, porque ainda vai piorar. Fala, capitão. De o quê, pessoal? Dar like? Dar like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo? Tá? É isso? Tá, tá bom. Vou falar aqui, capitão. Certo, safo, safo. Beleza? Tranquilo. E aí, pessoal, quem puder aí, dar uma força, se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar esse vídeo aí. O capitão tá aqui meio nervoso comigo, que eu tô aqui conversando com vocês, mas pediu essa moral aí, beleza? Vamos continuar com as coisas. Esse cara tá me deixando meio doido aqui. Agora, vamos falar de alimentação. Se cada elefante come 125 quilos de comida por dia e tinha dois elefantes na tal arca, então era um total de 250 quilos de alimento por dia só para os elefantes. Isso significa que Noé e sua família teriam que estocar 46,37 toneladas de comida só para os elefantes. Mas vamos falar um pouco sobre os carnívoros. Um casal de leões consome 12 quilos de carne por dia. Então, Noé teria que estocar 4,45 toneladas de carne para que eles sobrevivessem na arca. Ou então, deixasse que eles comessem ali um dos elefantes, que já ia resolver um dos problemas. Agora, vamos voltar às fezes e urinas expelidas. Conforme as instruções da construção da arca que consta na Bíblia, era para colocar apenas uma janela na parte de cima. Aí eu te pergunto, o cheiro de bosta em Mismo não matava os humanos e os animais intoxicados? Ah, mas para todos os seguidores da Bíblia encontraram uma solução para justificar essas incoerências. E qual seria a explicação mais fácil que eles encontraram para defender essa história como verídica? É o famoso milagre de Deus. Um dos milagres que muitos estudiosos da Bíblia alegam é que os animais entraram na arca e ali, ó, caíram num soninho profundo durante um ano e seis dias. Só que os pseudo-estudiosos da Bíblia que dizem isso, esquecem do aviso que o Deus da Bíblia disse a Noé, e que consta em Gênesis, capítulo 6, versículo 21. Confere aí. Quanto a você deve recolher e armazenar todo tipo de alimento para servir de comida para você e para os animais. Ou seja, não teria lógica alguma levar comida para os animais se eles fossem ficar hibernando durante um ano e seis dias. Concorda comigo? Tem que ser muito inocente, ignorante ou omiso com a realidade para acreditar numa história dessa. Agora vou te contar a verdadeira história de Noé, baseada no livro Durante. Noé é esse que realmente existiu, mas o tal dilúvio universal nunca aconteceu desde que se tem vida humana em Urante, sendo Urante o nome do nosso planeta nos registros celestiais. A última enchente que cobriu toda a face de Urante aconteceu na Idade Arqueozoica. E sobre Noé, os sacerdotes judeus, presos lá no cativeiro da Babilônia, queriam ligar Adão à origem do povo judeu. Mas todas as ligações que eles faziam não funcionavam. Daí tiveram a brilhante ideia de tirar a vida do mundo inteiro e deixar só uma família. Aproveitaram as histórias sobre as enchentes fluviais que Noé previa, disseram que essas enchentes eram de escala mundial, e tirou a vida de todos usando o argumento de que somente a família de Noé no mundo inteiro era digna de ser salva, ficando assim mais fácil de um dos três filhos de Noé ser a origem de Abraão. Mas na verdade, Noé era apenas um fabricante de vinho, que morava em uma colônia chamada Arã, que ficava à beira de um dos rios da Mesopotâmia. Ele tinha o costume de registrar os períodos de alta do rio e ia de casa em casa avisando todos os vizinhos e moradores dos vilarejos próximos para construir suas casas de madeira e no formato de um barco, onde toda noite eles deveriam, nas épocas de enchente, pegar os seus animais e colocar dentro dessa casa. E por causa dessas recomendações, todo mundo ria da cara dele. Até que um dia, o que Noé previa de fato aconteceu. Veio uma chuva mais forte do que o do costume, e o rio transbordou, e todos que moravam na margem desse rio perderam a vida afogados. Agora, adivinha quem que se salvou? Apenas Noé e a sua família na tal casa flutuante que ele tinha construído. Esperto, né? Ele é esperto. E os sacerdotes de Israel também eram espertos. Muitas histórias da Bíblia foram contadas com boas intenções. Alba, noba! Com boas intenções. Mas a sua grande maioria foi criada ou adaptada para favorecer a narrativa de um povo eleito. Mas o livro de Urante nos traz a informação fidedigna, contada por seres celestiais que estavam aqui, ó, e ainda estão. Viram tudo isso acontecer, e que hoje nos presenteiam com essas histórias verídicas sobre o nosso planeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like se gostou, e compartilhar essa informação para que outras pessoas possam acordar e visualizar a realidade como você está visualizando agora, sem nenhuma tapagem, sem nenhuma frescahagem. Muito obrigado, fique com o pai, e até o próximo vídeo. Tô indo, capitão, já é, valeu, tô indo.